A Lili chegou, a Lili cantou E o meu fadinho na rua ele estourou A Lili chegou, a Lili cantou E o meu fadinho na rua ele estourou Tava de bobeira sem ter nada pra fazer Deitado na comarca pensando no que escrever Dentro dessa febem eu escrevo toda hora É cartinha pra fiel, pra coroa e pra sogra Te prometo melhoras, eu te prometo mudanças Vou dar muito orgulho pra sua filha que me ama Vou dar muito orgulho pra sua filha que me ama Esse dia chegou, pra casar eu vou voltar Tô louco pra soltar e tomar um banho de mar Minha preta me busca no toque, ela é maluca Mas calma aí mozão, que agora tu é garupa Minha preta me busca no toque, ela é maluca Mas calma aí mozão, que agora tu é garupa A Lili chegou, a Lili cantou E o meu fadinho na rua ele estourou A Lili chegou, a Lili cantou E o meu fadinho na rua ele estourou Tava de bobeira sem ter nada pra fazer Deitado na comarca pensando no que escrever Dentro dessa febem eu escrevo toda hora É cartinha pra fiel, pra coroa e pra sogra Te prometo melhoras, eu te prometo mudanças Vou dar muito orgulho pra sua filha que me ama Vou dar muito orgulho pra sua filha que me ama Esse dia chegou, pra casar eu vou voltar Tô louco pra soltar e tomar um banho de mar Minha preta me busca no toque, ela é maluca Mas calma aí mozão, que agora tu é garupa DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas A Lili chegou, a Lili cantou E o meu fadinho na rua ele estourou A Lili chegou, a Lili cantou